Salve, salve galerinha! Aqui em que tá falando é o Sr. Lucas E hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro vídeo de Fábrica de... É fábrica Só que eu queria acrescentar mais alguma coisa Porque o nome só tá fábrica E já vamos começar aqui essa enrolação Só vamos pegar nosso martelinho e bater De pedra virou areia Não sei como que fez isso Mas... Beleza, né? Beleza O Sr. Lucas sempre fez isso Não sei por que Galera, o caminho está cheio Quanto mais nível, mais de grana Tá bom, agora eu vou vir aqui Comprar... Não, aprimorar Que vai ser agora O clique aqui, ó Aqui, só aqui, ó Novo descobrimento Vidro Nossa, aí daqui De dois foi pra doze Doze, ó Foi pra doze Agora nós vamos comprar uma caixa Que vai vir um esmagador Aí vai fazer as coisas mais rápido A vida é muito pessoal E aí o esmagador Eu vou no esmagador Se você tem mais de outra coisa Normal Tá bom, agora eu clico Deixa eu adiantar aqui Pra não ganhar mais dinheiro E... Pronto Pronto, galera Já fizemos outra placa Eu vou expandir a minha fábrica Dá pra instalar outra máquina, galera Caramba, só que eu não tenho mais não Quando tiver 30 de moedas Eu vou, é... Ai, Konami Eu vou comprar uma caixa E vou instalar a... Acho que eu tô gaguejando muito, galera Parece que eu acho que eu tô um pouquinho doente Tô esperando pra caramba Mano, eu acho que eu vou fazer outro descobrimento Vai, vai Ah, não vai Ah, não vai Meu celular buga Nossa, mas se dá pra mim fazer outro descobrimento naquela hora Agora sim Eu venho aqui Compro aqui E pronto Está feito Máquina de lâmina É feito, Konami Agora eu venho aqui Isso tá Olha Muito top Agora eu preciso melhorar as suas máquinas Para produzir mais produtos Nossa E a... Galera Quando eu clico aqui pra me aprimorar Dá pra ver Dá pra ver ali Embaixo ali Dá pra ver Dá pra aprimorar por uma vez Por cinco vezes Ou por vinte e cinco Galera É muito lógico Eu já falei, né? E eu parei de novo pra gravar com vocês Desde o início Hum... Beleza Hum... Sei lá, galera Galera Hum... Beleza, galera Eu vou... Eu vou clicar aqui em grátis E vou assistir o vídeo aqui Só pra vocês Então... Calma aí, galera Que eu já volto Pronto, galera Já assisti... Pronto, galera Já assisti o vídeo Já peguei o boost Boss Sei lá Eu peguei os dois bosses Que tinha um também Lucas Como é? Como é que ele coloca o meu nome? Alguém coloca o meu nome? Oxe Que louco Não, que da hora Ele ativa as minhas coisas Quando eu não clico Ó Por cinco E por vinte e cinco Por vinte e cinco Hum... Hum... É dez Vou esperar até dez Porque eu quero muito Pronto, vai É um martelinho Mano, só tô fazendo uma placa Novo descobrimento, galera Foi um copo Que vai pra vinte e três Mano Vinte e três Ah, olá, moça Ah Nove copos É a minha missão Se eu fazer essa missão Eu consigo ganhar dinheiro Galera É muito da hora Vai, vai, vai Super boost Hum... Acho que eu vou ver aqui Vou colocar aqui no vinte e cinco Quantos? Ah, cinco 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 vírgula Duzentos e trinta e um Nossa, até dá Hum... Agora vem aqui Fábrica Não Só vou morar aqui Por cinco, quer dizer Poxa Nós vamos vender dinheiro Hum... Não, não dá Agora vem aqui Galera, ó Agora vou fazer um novo descobrimento Tá vendo, ó Tô martelando só aquele copo ali Viu, galera? Agora vem o vaso vermelho Copo de café Mano, galera Instala esse joguinho Galera Porque esse joguinho é muito bom Vou ver aqui Meu martelinho está em 13 Agora vai pra 18 19 e 20 Quanto é ele no 20? Mano, eu acho que eu vou fazer Eu quero fazer outro descobrimento Ah, meu celular fica bugando toda hora Assim não vai ter como gravar, né? Hum... Ah, galera E daqui é pra assistir vídeo Voltamos aqui, galera Sem querer clicar ali pra ver Pra ver se eu consegui pegar o diamante E acabou aparecendo um vídeo É que eu cortei Não sei se será bem Ah, não Meu buche acabou Não Mano, é agora Agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar outra caixa Vai, 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 vai Furadeira Eu já peguei essa daqui Ela é meio ruim Porque acho que ela não consegue acertar Às vezes ela não consegue acertar Hum... O copo Esse bagulhinho aqui Eu vou comprar o bagulhinho Pronto Vem aqui Pronto Level 6 Hum... Precisa de dinheiro Pronto Level 3 Pronto Agora sim Tá level 6 Agora eu vou vir aqui, ó Não, não é aqui Vou vir aqui Nossa, meu martelinho Tá muito caro Hum... Eu vou ficar martelando Aqui pra mim Tentar fazer um novo descobrimento Vai, mano Agora eu faço Um novo descobrimento Agora eu faço Agora eu faço Agora eu faço Agora eu faço, galera Agora eu faço Agora eu faço Agora eu faço Não, mano Meu celular bugou Não Não, mano Na hora que eu tava quase descobrindo Eu tava quase fazendo um novo descobrimento Ah, mano Nossa, mano Agora eu tenho vontade de chorar Tenho vontade de chorar agora Agora É o que que vai vir? Pronto Agora vai vir Ah, 12 copos de café Sério? Nossa Semana vai demorar demais E olha que o vídeo já tá 8 minutos Daqui a pouco eu já vou encerrar o vídeo Mas não tem como não Saiu vindo assim Não precisa de dinheiro Eu sou milionário Eu tenho uma fábrica Ah, não Agora eu vou fazer um novo descobrimento Pronto Agora eu faço Cata, cata, cata Aí fiz Um novo descobrimento Que agora vai ser o vaso Que é Meu vaso Porongo Garrafa Porongo Garrafa Meu Deus Boa Agora eu vou vir aqui Em Coletar Vou ver o que que tem pra coletar aqui Mais 30 diamantes Um anúncio Ah, galera Calma aí Eu vou assistir esse anúncio Pronto, galera Assisti o vídeo E ganhei Mais 30 diamantes Galera Vocês não tão ligados Esse diamantes Eu não sei o que que é pra fazer Acho que é pra vir aqui Aqui na loja É Pra vir aqui na loja Comprar com diamante Tinha até O baú Ai, o baú O baú lendário O baú super E o baú avançado Se eu Em casa não tenho Só diamante Só diamante Só diamante Eu vou conseguir comprar O de 220 Eu vou fazer uma meta Que Quantos Quantos inscritos Assim Tantos inscritos Eu vou Comprar o baú Avançado Ai, mais Tudo isso De inscritos Vou comprar o baú super Ai, quando eu bater Uma meta De 100 inscritos Mais ou menos Eu vou comprar O baú Lendário Eu acho Se dá Se vocês me ajudar Né? Vai se dar Eu vou vir aqui Vou Calma aí Sai gravador Vou clicar aqui E comprar Galera Agora Eu vou vir aqui Vou vir aqui Comprar Tomara que venha um negócio novo Por favor Vem um negócio novo Galera Lâmina Boa Agora eu vou vir aqui Equipar Selecionar Né? Pronto Mano Eu nunca joguei com ela Tomara Nossa Ela não é level 1 É boa Nossa Olha lá 56 Ih, nunca atu 35 Ó Nossa Vou clicar aqui Em 5 Boa Level 16 Galera Mano Calma aí Eu vou tirar o Lucas aqui Que é Eu vou esperar Tudo acabar Aí eu vou colocar Tudo ao mesmo tempo Eles vão acabar Menos É Mais devagar Vou aqui jogar Ele não leva 16 Também Agora só Eu vou colocar Eles não levam 16 16 Vai ser difícil Mas Eu vou tentar Acabou Galera Tinha o carro Passar Que Esse carro Esse caminhão Passar E o que é menino Então Então esse galerinha Aqui que tá falando É o Lucas E falou Galerinha Vamos lá Tchau.